Se você é da área de tecnologia ou pensa em ingressar nessa área, saiba que a Irlanda é um lugar muito bom para você e a gente vai explicar tudo nesse vídeo. Hoje a gente está recebendo aqui o André, um profissional aqui da área de TI, aqui na Irlanda, e hoje ele vai contar tudo sobre a jornada dele para ingressar aqui na área de TI. Então, para começar, André, se apresenta aí para o pessoal, de onde você é do Brasil, faz quanto tempo você está aqui e o que te atraiu para você vir para a Irlanda? Bom, meu nome é André Demetrio, sou do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Laguna, mas morei muito tempo em Florianópolis. Fazem seis anos e meio que eu moro aqui na Irlanda. O que me atraiu ou o que me fez vir para a Irlanda foi a língua inglesa. No último emprego que eu tive no Brasil, em Florianópolis, esta empresa era uma empresa multinacional, então nós tínhamos reuniões com empresas do mundo inteiro, bancos, especificamente bancos, e muitas das reuniões eu sentia perdido na reunião, porque as reuniões eram em inglês. Você não falava nessa época? Nada, zero. E teve uma hora que eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, o seguinte, eu estou bem perdido nas reuniões, eu não entendo o que os caras falam, você tem alguma dica? E aí ele falou, ó, a minha dica é fazer um intercâmbio, como ele tinha feito, e aí ele me indicou, eu ia ir para Londres, na verdade, na verdade, é, para Londres. Só que o caso dele era, ele tinha cidadania europeia, então ele foi e conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ele trabalhava full time e estudava. E no meu caso foi um pouco diferente, eu comecei a olhar países. Entendi. Onde eu poderia aprender o inglês. Minha primeira escolha era Nova Zelândia. Que louco. E depois eu vi a África do Sul, vi Malta, vi o Canadá. Não tinha visto nada sobre a Irlanda. Até que eu entrei em contato com uma empresa de intercâmbios. E o cara, a pessoa que me atendeu, é, indicou, fez várias perguntas, né? E uma das perguntas, ele perguntou, que área que você trabalha no Brasil? E eu falei, ah, eu sou de TI. Ele disse, cara, então vai para a Irlanda. Eu disse, mas por quê? Porque a Irlanda é o polo de TI da Europa. Sim. Até então, nunca tinha ouvido falar sobre a Irlanda. Não sabia onde era, não sabia onde ficava. Não sabia que existia. Não sabia que existia. E aí ele me mostrou no mapa lá, é uma ilha pequenininha, do lado de Londres, tal, da Ilha da Inglaterra. E a partir de então, comecei a pesquisar a Irlanda, né? Fiz alguns orçamentos. E na época, é interessante também, que no Brasil tinha esse emprego muito bom, nessa empresa. E eu estava fazendo curso de piloto de avião. Nossa, não tem nada a ver com a... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o curso de piloto é muito caro, né? Então as pessoas geralmente têm um trabalho secundário, juntam dinheiro para pagar o curso de piloto. E eu estava no relacionamento, terminei o relacionamento, e aí eu quis vender a casa. Eu tinha uma casa, um apartamento em Florianópolis, quis vender o apartamento. E aí vendi com tudo dentro. E eu peguei uma grana boa. E aí, com essa grana boa, eu tinha duas opções. Ou fazia metade do curso de piloto, ou vinha para cá. Então, a princípio, você veio como estudante. Vim como estudante. Mas você já tinha na sua cabeça que você queria, de repente, tentar aplicar para um visto e conseguir ser patrocinado aqui na área de TI? Tinha. Tinha, mas eu achava que era muito difícil. Quando eu cheguei assim, vai ser muito difícil, principalmente porque eu não falo inglês. Eu acho que vai levar um tempo para aprender inglês. Mas, na verdade, eu vim com a ideia de ficar os oito primeiros meses, né? Sim. Eu falei para minha mãe, ó, eu estou indo. Se acontecer alguma coisa, se eu conseguir um emprego, eu fico. Se não, eu volto, né? Então, quando você veio para cá, você já veio com o visto de estudante, mas não foi para estudar inglês. Foi para estudar TI, ou você fez meio que os dois? Não, não, só inglês. Você veio só para estudar inglês? Só para inglês. Eu tenho faculdade no Brasil. Ah, você fez TI lá? Isso. E aí, você veio para aprender o inglês mesmo? Isso, isso. E aí, com o tempo, você foi pensando, não, agora eu já estou bom no inglês, eu vou tentar aplicar para a minha área? Isso. Foi mais ou menos assim? Foi exatamente assim. Eu estudei quatro meses bem a fundo o inglês. Eu saí da escola, ia para a biblioteca, estudava. Me dediquei firme mesmo no inglês por quatro meses. Até o momento que eu vi que eu conseguia falar e responder perguntas. Foi nesse momento que eu comecei a aplicar para vagas na área de TI. Tá, e quando você estava ainda nesse período de aprender inglês, quais foram os principais desafios aqui quando você chegou? Eu acho que o maior desafio para brasileiro é o sotaque hernandês, entender o que as pessoas estão falando. O sotaque, como a gente no Brasil ouve muito o sotaque americano, a gente é acostumado com o sotaque americano. É, a maioria das escolas são com inglês americano. É, quando você chega aqui é bem diferente. Eu acho que essa foi a maior dificuldade para mim na escola. Entendi. Então tá, beleza. Você conseguiu o inglês, aprendeu, estudou e aí você começou a aplicar para as vagas aqui. Comecei, eu comecei a aplicar não só para a Irlanda, eu apliquei para vários países da Europa. Porque eu queria, eu decidi, poxa, eu acho que eu vou ficar aqui. Gostei. E isso foi mais ou menos que ano? 2017. E o mercado estava bem? Bem aquecido. Inclusive a primeira entrevista que eu fiz, eu passei. Mas na época a empresa falou assim, ó, a gente só tem um profissional de segurança, eu sou da área de segurança da informação. A gente não consegue esperar o tempo todo, que na época era quatro meses, para conseguir o visto, entendeu? Então, algumas entrevistas eu passei, mas eu chegava nesse empecilho, que era o tempo para esperar para migrar para o visto de trabalho. Então, entendi. E essa transição aí de estudante para conseguir o visto de trabalho, quais foram os passos que você teve que seguir? Primeiro você aplicou para uma vaga, depois você teve uma oferta de trabalho. E aí, o que você precisou fazer? Tipo, a empresa pediu para você, ó, eu preciso que você forneça esse documento, transcrição de certificado. O que eles pediram no começo? É, na questão de TI não tem muito disso, de transcrição de certificado, porque a TI, em geral, ela é a mesma no mundo inteiro. Se você é programador Java no Brasil, é a mesma programação Java aqui. A questão de transcrição de documentação foi mais para o governo irlandês. Então, o momento que você aplica para o visto, como eu fiz um visto de critical skills, é necessário ter uma graduação. Então, eu precisei provar para eles que eu tinha uma graduação na área que eu estava aplicando para a vaga. Entendi. Então, depois da oferta de trabalho, você teve que aplicar para o visto de critical skills. Isso. E aí, a empresa fornece toda a documentação, falando que eles estão querendo mesmo contratar você. Isso. E aí, tem algum custo envolvido? Tem que investir para tirar esse... Tem um custo. Tem um custo. Então, você faz a entrevista. Se a empresa gostar de você, eles fazem a oferta de trabalho, como você disse. Nessa oferta de trabalho, aí você... Claro, na entrevista você já fala para o empregador que você vai precisar do sponsor, que é a empresa te ajudar com o processo de visto. O processo de visto de trabalho custa... Na época, custava mil euros. Eu não sei quanto é que custa hoje. Mas eu preciso da empresa. É como se fosse a empresa pedindo para o governo, eu quero ficar com esse cara porque eu gostei dele e eu não encontro ninguém aqui para preencher essa vaga e eu preciso dele. Sim. Tem empresas que a empresa paga, tem empresas que negocia com você, você paga metade ou a empresa paga metade. Tem empresas que não paga e você paga tudo, que são mil euros, né? E voltando mais para a estratégia de quando você estava procurando as vagas. A gente sabe que tem muita gente no Brasil ainda tentando procurar vagas de lá. É um pouco mais difícil, né? Eu acredito que para quem está aqui é um pouco mais fácil, mesmo que você seja estudante, porque você já está aqui, né? Então, é tudo mais fácil. Mas você usou alguma estratégia? Você usou LinkedIn, Indeed? Como que você começou a procurar? Você arrumou o seu LinkedIn meio que para um formato mais europeu? Como que foi? Isso. O LinkedIn, na área de TI, o LinkedIn é essencial aqui. Muito mais que o Indeed. Sim, você precisa arrumar um LinkedIn, você precisa converter para inglês. Hoje, na verdade, você pode ter as duas línguas, né? Você pode ter os dois idiomas lá, o inglês e o português. Bom, como eu não tinha opção, eu fui aplicando para várias vagas. Eu não tive, no começo eu não tive muita escolha do que, qual vaga escolher eu fui aplicando, até o momento que uma empresa quis me dar o visto, né? Sim. E como que é o ambiente de trabalho, assim, nas empresas? Você já trabalhou em mais que uma empresa ou só em uma? No Brasil? Não, aqui. Aqui é a segunda, já. E a segunda, como que é o ambiente de trabalho comparando com o Brasil, tipo, como eu posso dizer assim, a velocidade de trabalho, como eles levam o trabalho, se, tipo, eles são focados nisso, eles são mais qualidade de vida, você sentiu alguma diferença? Sente, sente. A qualidade de vida é principal aqui. É um pouco mais lento que o Brasil. É, eu acho que principalmente porque aqui tem pouco sol também, então quando sai sol, o pessoal fala, não, ó, vamos fazer meio período de sol, vamos sair mais cedo hoje para curtir o sol, verão, então, nossa senhora. É, isso aí. São mais lentos que o Brasil. O brasileiro também tem esse negócio que o brasileiro, ele faz um pouco de tudo, né? Aqui, se o cara, ele é pago para, sei lá, formatar o computador, ele só vai formatar o computador a vida dele inteira, ele não vai fazer nada mais. do que é pago para fazer. E para eles está tudo certo, né? Já no Brasil, você tem que sempre entregar um pouquinho a mais, porque já é meio que... É uma tradição nossa, né? É uma, é um, não sei, ele já nasce com o brasileiro, né? Só que isso tem uma vantagem. Eu, meu chefe, quando ele falava, você sabe fazer isso aqui? Eu assim, sei. Eu disse, cara, mas você sabe fazer quase tudo, assim, mas porque no Brasil a gente faz tudo. Sim. Então isso, querendo ou não... Quando a gente já ser brasileiro, a gente já está meio que... É. Uma competitividade maior, né? É, porque você teve experiência com tudo no Brasil. Pelo menos eu, né? Eu tive experiência com várias áreas, áreas de TI, desde o básico até o avançado, e isso me ajudou muito. E para o pessoal que está no Brasil, ou até mesmo aqui, às vezes a pessoa tem aptidão, gosta, está pensando em fazer TI, ou às vezes ela só quer porque é uma área muito boa. Que conselho que você daria para essa pessoa? Vale a pena, tipo, focar e vir para a Irlanda, ou de repente, por causa do custo de vida aqui que está muito alto, talvez ainda não valha a pena? O que você acha? Eu acho que vale a pena. Vale a pena, né? Independente do custo de vida alto, o salário é muito bom. É um dos melhores salários da Europa. A sugestão que eu tenho é que quem mora no Brasil, venha com experiência. E com o inglês, né? E com o inglês. Lógico, você aprendeu aqui, mas vir com o inglês, meu, você vai pular muitas casas, você vai muito mais rápido, é muito mais fácil. Então, você não vai mudar de país amanhã. Então, se programa, venha daqui, sei lá, um, dois anos, já vai aprendendo inglês para já chegar pronto, né? Isso. E tenha experiência na área que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com desenvolvimento, venha com uma experiência de desenvolvimento. É mais fácil eles contratar alguém, contratar alguém com experiência do Brasil, do que vir para cá cru, né? Ou, venha para cá para estudar, até ir aqui, aí sim, aí eles contratam pessoas cruas. Tá, e tem alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente lá no começo, que teria feito a sua jornada ser um pouco mais fácil? Hoje, você lendo para trás, putz, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu já estaria um pouco melhor do que eu estou hoje. É, eu acho que o que eu poderia ter mudado era ter esforçado mais no inglês do Brasil. Embora, é complicado no Brasil, porque eu estudei inglês muitos anos, estudava em escolas particulares, mas não tinha conversação. Então, se eu pegava um manual lá de alguma coisa em inglês, eu entendi, não todo manual, eu entendi algumas palavras ali, a base do manual, ou uma frase em inglês, de alguma coisa relacionada à TI, porque a maioria das palavras em TI são em inglês, na língua inglesa. Mas, é, a conversação. Então, se eu fosse voltar hoje, eu queria ter... Aprendido lá. É, ter conversações com pessoas de fora. Sim. Isso me ajudou muito. E hoje tem tanta plataforma, né, cara? Muita plataforma. Tem YouTube, tem aquelas plataformas de inglês, acho que é Cambly que chama, não sei. Isso, que você fala com o professor nativo. Então, tem muita coisa para quem quer. Para quem quer, é bom. Onde a vontade, a jeito, então, se você quer, tem como, às vezes, muitas vezes de graça, então, hoje em dia tem muitas opções para você aprender de graça no YouTube, já vir preparado, já. Uma das coisas que eu fiz quando eu morava em Florianópolis, era eu me inscrevi num programa de intercâmbio, onde você recebia pessoas de fora do país, na sua casa, por um mês, um mês e meio. Era um programa de eles virem e você ir, então era de graça, você não recebia nada por isso. Só você tinha a experiência de receber uma pessoa fora da sua casa, você tinha que dar uma cama para eles, podia ser uma cama ou um sofá, um espaço na geladeira e um banheiro. Sim. Podia ser o seu banheiro também, compartilhado. Eu recebi pessoas do Chile, eu recebi pessoas do Egito e ali, é, do Marrocos, e ali meu inglês deu uma subida, assim, entendeu? Entendi. Mas o ideal é vir com o inglês bem forte. E vamos falar uma coisa que todo mundo gosta aqui, que é salário. A média de salário, assim, para quem está começando um júnior e depois que o cara vai subindo, vai chegando até um sênior, de repente um gerente. De júnior a gerente, como que funciona isso? Bom, o júnior, tudo depende da área de TI que a pessoa vai entrar, mas um júnior, ele vai receber entre 35 e 45 mil. Já é bem acima do que o pessoal costuma chegar ganhando aqui. Isso. É bem acima. Então, para vocês terem ideia, 40 mil euros vai dar mais ou menos 2,5 mil líquido no mês. Isso. Então, é um salário legal já para começar. Isso. Então, tá, vamos colocar aí 40 mil ano. Isso. Um gerente com experiência vai estar ganhando quanto? Um gerente? Sim. Bom, depende aí da empresa que você trabalha. Se você trabalha em uma empresa grande... Não vamos falar de Google, porque o Google é fora da curva. O salário é a partir de 130 mil. É, mas um gerente em uma empresa grande hoje na Irlanda é nessa faixa, de 115 a 130. Nossa, é muito grande. Um gerente de TI, é. E também, eu acho que, lógico, só a experiência vai fazer você subir de cargo. Com certeza. Mas eu acredito que aqui sobe mais rápido. Se você está preparado, você sobe mais rápido. Tem muita oferta de emprego. Tem. O LinkedIn aqui é muito forte. É bem forte. Então, já é um bom motivo para você que está pensando em vir para cá. Começa a estudar TI se você ainda não é da área. Começa a fazer o inglês, que aqui é sucesso. É sucesso. E, para finalizar o vídeo, o que você daria de dica aí para o pessoal? Uma mensagem final para quem está pensando em vir? E considerações finais? Bom, a dica que eu dou é se esforçar. Eu fiz, na minha primeira etapa ali, quando eu vim com o estudante fazer entrevistas, eu fiz mais de 30 entrevistas. Como eu falei, algumas eu passava, chegava na época do visto ali e o pessoal não queria, porque como é uma vaga só por empresa, é mais difícil. Mas eu não desisti. O segredo é não desistir. Persistência. O não, eu tinha na cabeça assim, o não eu já tenho. Entendeu? O não eu já tenho, eu vou continuar. E fiz várias entrevistas até o momento que o cara assim, olha, você é exatamente o perfil que a gente está procurando. E deu certo. E é, deu certo. Inclusive, foi engraçado, porque na época, como eu era estudante, eu só podia trabalhar meio período. E aí ele falou o seguinte, o que você acha de você começar a trabalhar meio período por um mês, um mês e meio, um mês e meio, se a gente gostar de você, e você, claro, gostar da empresa, a gente te dá o visto. E era uma quinta-feira isso. E eu trabalhava de entregador de comida, de bicicleta. E ele falou, deu assim, não, claro, ótimo, perfeito para mim. E ele perguntou, você pode começar daqui a duas semanas? Eu disse, não, segunda-feira eu estou aí. Mas na segunda-feira, não, segunda-feira eu já estou. Mostrar a vontade também, né? Mostrar a vontade também para os caras. E foi assim que eles gostaram de mim, porque daí eu liguei para o chefe do delivery e falei, ó, só trabalho esse final de semana, na segunda já não estou mais. E aí segunda-feira eu estava lá e em um mês ele me deu o visto de trabalho. Que massa, velho. Então, obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado para quem está pensando em vir nessa área. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário também se você quer alguma outra profissão que a gente fale aqui. E é isso, segue a gente lá no Instagram também, arroba-nos-por-aí.ufc e a gente se vê no próximo vídeo.